Esse é o Cleberson Lima dos Santos, 29 anos de idade. Ele foi preso por tráfico de drogas pela guarnição do Patamucói, na rua Consagração, bairro Apunian, região leste de Porto Velho. A guarnição do Patamucói recebeu denúncias de populares de que havia um indivíduo no referido endereço comercializando drogas. Os policiais foram até o local e se depararam com o Cleberson. Na revista pessoal, foram encontrados as porções de crack e maconha. Indagado suspeito sobre a droga, ele disse que era apenas para o consumo pessoal. Após detido, Cleberson foi encaminhado até a central de flagrantes. De acordo com os policiais, o rapaz está evadido da colônia penal desde o dia 21 do mês passado, o mesmo que já responde por tráfico de drogas e agora novamente é preso pelo mesmo crime. As imagens são de Osinaldo Alencar e John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.